Uma ocorrência de furto está sendo registrada aqui na central de polícia Informações que a pessoa de Alisson Francisco, o Alisson Francisco Oliveira Gutierrez, 28 anos de idade Esse rapaz que está aparecendo na imagem aí, ele é suspeito de praticar um furto nessa noite aqui em Porto Velho E a informação aí do Alisson então, que de acordo com informações, ele acabou sendo detido hoje aqui em Porto Velho Ali nas proximidades então da Eduardo Lima e Silva, no Agenor de Carvalho E a informação que ele estava praticando esse furto, esses fios que aparecem na imagem aí E momento em que estava passando nas proximidades um policial, a Paisana E esse policial civil estava passando, momento em que o pessoal gritaram, pega ladrão E foi aí que o policial acabou indo na direção do Alisson e para evitar esse furto aí, eles entraram em luta corporal E a situação que o policial ficou ferido nessa luta foi até para o posto de saúde receber atendimento médio O Alisson está aqui na central de polícia, até admirei porque a situação dele, talvez seja um lutador, né? Comecei com ele para ver o que ele tem a dizer sobre a situação Então se você tivesse revidado, o policial não tinha aguentado, não é? Não sei de nada, só falo de juízo Não, você falou agora pouco aí Não, é, eu estou acabando de falar Você ensinou que você luta, é isso? Eu falo aqui, o policial é mole, o policial é mole, então Você nem revidou, se você tivesse revidado, o policial não tinha aguentado, é isso que você quer dizer, né? Não O que você quer dizer então? Para para nós, por favor Não queria dizer nada Ah, então não para Você falou aí Achei que vocês fizeram um lutador, alguma coisa Não, não sou lutador não Mas tem um pouquinho de conhecimento? Não Eu sou... Tem não, tem não Cato sucato, sou catador de sucato Não, mas você está escondendo Você tem alguma coisa, alguma timonha aí Você luta, já foi lutador Foi não, não terminei nem o ensino completo, nem O que que te leva a picar aí, catador de sucato na rua? Então, falta de oportunidade? Uma pedra, alguma coisa Eu sou usuário, sim É, eu sou usuário, sim É, eu sou usuário, o que é uma falta de oportunidade, como é que é? É oportunidade de serviço, né? É, né? Ou se você trabalhar hoje, você trabalharia de que? De profissão, mano? Prioridade nele, pintou Se aparecer, você vai trabalhar de boa, hein? Trabalho com qualquer serviço Com qualquer serviço, tá certo Mas você assume que você está furtando hoje? Não O que assistiu ali? Eu estava tudo no terreno baldio, do lado da casa, que ele estava falando aí Ah, tá, foi o que daí? Eu estava no terreno baldio, eu não entrei na casa, estava tudo jogado lá, eu só juntei E saí tranquilo, atravessando a rua Foi quando eles vieram na minha frente, eu até pensei que eles estavam só cruzando a rua, tentei desviar dele Quando eu passei com a bicicleta, que ele pulou atrás de mim e me agarrou pelo pescoço Aí já era, né? Ele tentou me desmaiar lá, me agredir lá, tentou me enforcar lá Eu tinha problema respiratório E falei para ele me soltar, e aí ele me apertava mais mesmo Aí eu não deixei ele me imobilizar E a sorte dele que você não revidou, né? Não, não vou revidar não, não preciso revidar não Aí a versão do Alisson e agora o caso está sendo repassado da Polícia Militar para a Polícia Civil O delegado de plantão vai tomar as providências sobre o caso As imagens são de Raimundo Brito, Pedro Silva para o Plantão de Polícia Música 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 Música